Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, a gente vai sair pra comprar as coisas que precisa pra festa O resto das coisas, né meu amor? Descartáveis! Olha como que a Anitta tá toda... Olha a minha situação A Laurinha, gente do céu, você... Graças a Deus, ela tá, ó, olha só como que tá a casa Cheia de brinquedo Olha lá, a bagunça O Tom tá aqui, ó, não se esconde não, Tom O que você tá fazendo? Tá assistindo Tá assistindo o quê? Lucas Lira Eita, quem que não gosta de Lucas Lira, né? Lucas Lira é top Então, meus amores, a gente vai se arrumando daqui, mano Peraí que sua filha vai poder me arrumar, gente Tô a cara da riqueza Vai, tia papai Vai, pô Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou ficar com o meu papai Pra minha mãe se arrumar lá, gente Vai chorar, quer ver? Tchau, filho Eu pensei que ela ia chorar Você não chorou, não? Tchau, titio Deixa aí no comentário Você que tem criança Você que consegue deixar a sua casa limpa, assim, organizadinha Você que tem criança pequena, assim, igual a Laurinha Deixa aí no comentário Se vocês conseguem deixar a sua casa arrumada ou não Porque é difícil Difícil aqui Olha só Vou mostrar pra vocês Aqui Ó, eu arrumei tudo que eu ainda peguei Coloquei tudo nessa bacia aqui, ó É bacia isso aqui? Bala Bacia É balde Coloquei tudo nesse balde de brinquedo, ó Mas a gente tem que agradecer Vamos Então vamos acompanhar com nós A gente indo I indo comprar o resto das coisas Tchau Quer falar mais alguma coisa? Hã? Quer? Quer falar? Fala pra se inscrever no canal e deixar o seu joinha Fala Isso Tchau Isso Tchau Até daqui a pouco Tchau Gente, a Laurinha tava com o original do bem de boa Aí ela começou a chorar Porque ela queria o meu colo Aí eu falei assim Amor, vai dar uma voltinha com ela Pra não conseguir me arrumar E aí ele tá dando uma voltinha pra distrair ela Pra cada tempo de eu me arrumar Arrumar meu cabelo, gente Porque senão ela não deixa E agora Eu vou conseguir me arrumar Porque ela tá bem distraída lá Aqui já tá o look que eu vou usar Vou colocar uma regatinha Com o coletezinho Eu já tô de calça Então eu já vou com a mesma calça que eu tô Aqui eu liguei a chapinha Já tá esquentando Porque eu vou dar uma arrumada no meu cabelo Com a chapinha E aqui tá as minhas maquiagens que eu vou usar Coloquei aqui o brilho que eu vou vestir Vou colocar essa prisinha no cabelo Aqui tá algumas maquiagens que eu vou usar Vou passar só simples mesmo, gente Vou passar o BB Cream E o pó Um rímel Um delineador que tá aqui E aí eu já vou me arrumar então I've got this feeling I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby without I wouldn't know what to Baby E tcharam Quem é que tá linda igual a mamãe E eu disse A mamãe tá pronta E eu também, gente Olha só a roupa desse bebê Toda de unicórnio Com a roupinha que eu ganhei Um conjuntinho de unicórnio Olha que lindo Meu Deus Vamos passear? Vamos, mamãe Comprei as coisas pro meu aniversário Vamos 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 Pegamos, gente Essa aqui que a gente vai ver Se tem as coisas que a gente quer E a Laurinha Dormiu no carro Aqui tá o Torre Dá oi, Torre Cadê a Jaqueline? Jaqueline Dá oi, Jaque Vou começar já com os pratinhos, gente Eu vim aqui logo nas cores do unicórnio Que eu vou focar aqui, gente No rosinha bebê No lilás, ó Achei as primeiras coisas lilás E o azulzinho, né E também pode ser o branco também, né E aí, no caso Eu tava em dúvida do tamanho Porque aqui eu vi o pequenininho, ó Esse aqui é o tamanho menor Que é pra bolo, né E esse aqui é o maior, gente, ó Só que eu acho que pro bolo É melhor o menorzinho, né Não precisa ser um grandão Gente, o garfinho Eu vou pegar o branco, ó Vem cada um, vem 50 garfos Vou pegar dois Eu tinha marcado 70 Mas como só tem 50 Vou pegar dois Então vai dar 100 Aí as outras coisas Ficou tudo colorido, tá vendo? É tudo bem colorido Aí só os garfinhos Que eu peguei branco Pra dar um contraste Aí, gente Sabe aquele balão metalizado? Eu peguei um com o número 1 Esse aqui é prateado, ó E a gente vai colocar lá Com o número 1 Vai ficar muito bonito, gente Agora, gente Eu vim pesquisar aqui O pratinho de salgado Pra colocar o salgado na mesa, né Aí eu tava em dúvida Entre os redondos, ó Tem as cores bem bonitas Os redondos, ó Só que eu tô na dúvida Entre o quadradinho também, né Eu achei os quadradinhos Mais bonitinho Mais delicadinho Pra gente colocar o salgado na mesa Então eu acho que Eu vou ficar com os quadradinhos Mas eu vou pegar na cor O rosinha mais claro E vou pegar no lilás Lilás dessa cor Só vou pegar Essa forma maiorzinha aqui, ó Então, meus amores Eu quero aproveitar Que a Laurinha acabou de dormir Eu vou mostrar aqui pra vocês Resumidamente Tudo que a gente comprou Lá na casa de festa Lembrando, gente Que se eu esqueci De mostrar alguma coisa E você fala E você pode comentar aí pra mim Anny, você esqueceu De comprar tal coisa Anny, compra tal coisa Pra festa da Laurinha Que aí eu vou estar vendo E selecionando O que que eu ainda Falta comprar, tá bom, meus amores? Vou começar mostrando pra vocês Então, os doces Gente, eu comprei Esse pacote de confetes Aqui pra gente colocar Dentro dos tubetes, tá Pra enfeitar a mesa Eu paguei 12 reais e 25 centavos Comprei também Esse pacote de marshmallow Lindo, gente É das cores do unicórnio Vai dar certinho Com a decoração Eu comprei ele Pra colocar dentro Daquelas tacinhas transparentes Lembra, gente? Que eu comprei Naquele outro vídeo E eu paguei 7 reais e 75 centavos Comprei também Um pacote de bombom Da Ouro Branco, gente Da Lacta Esse chocolate É uma delícia A gente pagou 32 reais e 50 centavos Compramos um pacote De bala Essa aqui é aquela Bala de orgute Pagamos 5 reais e 95 centavos E também compramos Essa bala aqui Que é uma delícia É aquela lua cheia Gente, eu amo essa bala E a gente pagou 8 reais e 25 centavos Compramos também Essa caixa de chicletes Ela é da Plutonita, né? A cabeça de abóbora É aquela bem Acho que é azeda Ou é ardida Não sei É aquela que Que é bem gostosa, gente E o preço dela A gente comprou Pagou 6 reais e 95 centavos E aí compramos esses 4 pirulitos aqui Maravilhosos Todos coloridos Que também orna com o tema Unicórnio Pra colocar na mesa Esses pirulitos Ninguém vai levar embora Somente eu vou levar embora Porque eu amo esses pirulitos, gente E cada um foi 2,50 Os 4 deu 10 reais Compramos também, gente Tudo isso de copos descartáveis Eu escolhi essas 3 cores Que é o lilás O rosa e o azul, gente Que são as cores do unicórnio também E, gente, aqui tem no total 300 copos Eu acho que é o suficiente, né, gente É impossível Eu acho que usar Mais que 300 copos Então eu escolhi esses coloridos Que eu acho mais bonito Que é pra deixar a festa Bem colorida e bem alegre E, gente, cada 50 copos Porque aqui Eu comprei assim, ó Cada 50 copos desses Foi 3,95 reais Então a cada 100 copos Deu mais ou menos 8 reais Cada 100 copos Os garfinhos pra comer bolo, gente Eu comprei Deixa eu ver Como tem 100 garfinhos, tá? Eu comprei no branco Que é pra dar um contraste É a única coisa branca Que vai ter na festa Única não, gente Eu comprei também Os guardanapos brancos também Que são os guardanapos de papel Aqui tem 100 guardanapos Eu acho que também dá Aqui, gente, eu comprei Sabe aqueles copinhos Pra colocar mousse Ou também brigadeiro Beijinho de colher também Tanto faz Vou ver quem vou colocar aqui ainda Eu comprei 50 desses copinhos, ó E eles são, gente Não são daqueles simples Eles são bem bonitinhos São bem desenhadinhos, ó São aqueles com bastante pontas Não são redondinhos simples, sabe? E cada um desses Eu paguei 1,90 A cada 10 Eu paguei 1,90 Então eu comprei 50 As colherzinhas também Pra comer o mousse De colher Peguei o transparente também E no 100 eu paguei 3,75 reais Aquele balão, gente Prateado, lindo Que é com o número Eu comprei com o número 1, claro, né, gente? E eu paguei 8,90 reais Os pratinhos para os bolos, gente Pra comer o bolo Eu comprei 70 pratinhos, gente E aqui, ó Tem no total 30 do rosa, ó Essa é a cor rosa Comprei 20 na cor lilás E 20 na cor azul, gente Eu achei muito linda Essa combinação das três cores E aí o valor Cada 10 pratinhos Eu paguei 2,20 reais Aqui, gente São os pratos para o salgado Porque cada mesa Vai ficar um prato com salgado, certo? Com o que a pessoa for comer, né? Com o que a mesa for comer E aí, gente Eu fiz a combinação Das três cores, ó Não tinha o azulzinho Então eu peguei o rosa escuro O rosa claro E o lilás, gente Eu achei muito bonito Esses pratos Pra colocar o salgado, ó São bem bonitos Cada prato desse Eu paguei 1,60 reais E aí eu comprei 20 pratos, gente São 20 pratos Todos coloridos Tem essas três cores Então a mistura das três cores, ó Tem um pouco de cada cor Certo? E aí eu achei muito lindo esses pratos E aí, gente Se por acaso Os pratos coloridos Acabarem, né? E aí uma pessoa Ficou sem prato colorido Que eu acho impossível Porque vai ter 15 meses Na festa E eu comprei 20 pratos coloridos Então se por acaso Faltar alguma coisa Eu tô levando Os pratos descartáveis, tá? Esses aqui são De isopor Não são aquele de plástico Esse aqui é meio que de isopor É aquele bem fofinho, tá bom? E é isso, gente Essas foram as nossas compras Por enquanto Por favor, gente Deixem nos comentários Se eu esqueci de comprar alguma coisa Ou se você tem alguma dica Pra me colocar na festa da Laurinha Tá bom, gente? Então por enquanto Foram essas nossas comprinhas Vai ter mais vídeo aí Mostrando os últimos detalhes da festa Vai começar a chegar as lembrancinhas Vai começar a chegar a nossa roupa Que a Laurinha vai aparecer na festa, gente Eu tô muito ansiosa E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aí o seu joinha Se inscreva no nosso canal, ó Um super beijo pra vocês Siga a gente lá no nosso Instagram Tá aqui na descrição do vídeo E até amanhã! E até amanhã!